E olha, o verão ainda nem chegou e o mercado de piscinas segue aquecido em Rio Preto. Representantes do setor registram até 120% de aumento nas vendas nos últimos dois anos. As projeções seguem otimistas, veja só. Tem piscina de vários tamanhos para atender a necessidade do cliente. O entretenimento e o lazer, que antes estavam apenas em clubes, agora podem estar no quintal de casa. Assim dá para enfrentar os dias de temperaturas altas e fugir da aglomeração de parques e praias. Nesta empresa, as vendas aumentaram em 120% entre 2020 e 2021. E este ano não está diferente. Todo mês, 30 piscinas são vendidas. Nossa expectativa para o final do ano, com a chegada do verão e aumento das temperaturas, é que esse número aumente para 40 piscinas vendidas dentro do mês. A gente teve uma ascensão muito grande durante o período da pandemia, que para a gente, economicamente, foi muito favorável. Devido às pessoas querendo investir um pouco mais dentro da sua casa, então esse momento de pandemia para a gente foi muito favorável. E essa ascensão continua até os momentos atuais. O perfil dos clientes é variado, assim como a escolha do tamanho da piscina. Campeão de venda são piscinas de 6 metros, né? Então, hoje, atualmente, são piscinas que têm uma litragem maior, que têm uma área de nado maior, então são piscinas que atendem o nosso público. Tem pouco mais de um ano que Jorge voltou a morar em Rio Preto. Agora trabalha remotamente. E durante a construção da casa, a piscina já estava nos planos. Entre uma reunião e outra, ele sempre dá um mergulho. Dependendo do calor, não consigo resistir, não. Quando termino minhas atividades aqui, entre um almoço ou antes da próxima reunião, já me troco ali, dou uma mergulhada, refresco, vou para o trabalho ainda mais animado. Oficialmente, o verão ainda não chegou, mas os dias estão mais quentes e em Rio Preto, o solzão é característico. Ter piscina em casa não é mais artigo de luxo. Para muitos, é garantia de conforto. Tem quatro meses que o Alexandre comprou esta piscina, montou a área de lazer e agora é só divertimento. Eu não vejo como luxo, eu vejo realmente como um momento de diversão, de lazer. Por isso que eu falei do investimento, o retorno que eu tenho de estar com a minha família, com os meus amigos. E também por causa do tempo, o nosso clima aqui na nossa região é muito quente. Então você poder chegar um final de semana, em vez de estar indo para um clube, tendo que gastar com combustível, estrada e tudo mais, você tem essa praticidade na sua casa, de poder desfrutar de um ambiente super agradável. Como foi a realização de um sonho, em toda oportunidade, ele reúne a família e amigos e aproveita bastante a piscina. Que maravilha! Eu acho que, como foi dito aí, não é luxo, né? É a pessoa, principalmente durante a pandemia, por isso que a gente teve um aumento aí no número de vendas. Você vê dois anos atrás, né? Que houve esse boom aí da venda de piscinas. É porque as pessoas estão, ao invés de guardar o dinheiro, não, quer saber, eu vou fazer algo em benefício meu, em benefício da minha família, vamos curtir uma piscina. Porque a gente tinha, ah, piscina é coisa de rico, né? É coisa de rico. Não, você tem a possibilidade de qualquer um, qualquer pessoa, tem um espaço lá reservado, vamos lá e vamos fazer. Tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer.